Bom dia galera, bom dia, são sete e vinte e cinco da manhã, estamos aqui no estado da Bahia, hoje dia dezoito de abril de 2015, estamos pegando essa rodovia aqui para o próximo a Tucanos aqui para nós sair lá em Paulo Afonso e para Recife, esqueçamos dessa rodovia aqui é 362, 262, uma coisa assim, acho que é 323, deixa eu ver ali na frente, acho que deve ter uma placa ali, já digo para vocês mais ou menos, eu não guardo esse negócio de BR, porque eu cansei de falar para vocês, esse negócio de você vai passar na BR3, não sei o que, dois não sei o que, não guardo isso, fala a cidade que eu guardo, deixa eu ver ali, é 410, BR410, está escuro aí, está vendo, não é que está escuro, está no plato mesmo, não bate a claridade, parece que está escuro a estrada, Então, o céu está bem fechado, temperatura de vinte e quatro graus, a temperatura eu sei porque o caminhão tem um termômetro aqui, ele marca, né, no painel a temperatura, se tinha perguntado, perguntaram para mim como é que eu sabia a temperatura, porque o caminhão marca aqui, entendeu, então eu desejar para vocês um ótimo sábado, um ótimo final de semana, um abençoado sábado, e tudo de bom. Galera, é sobre o freio motor que ontem deu lá no YouTube, nossa, que apareceu de jeito técnico, e eu vi que eu não sei nada de freio motor, pelo que eu vi lá, entendeu, é, eu já falei GT, não é o que tem que ser feito, é o que eu faço, como eu trabalho, entendeu, Já faz desde 92 que eu trabalho assim, e nunca deu problema, então, negócio de freio motor, vai você, as críticas são super bem vindas, eu adquiro conhecimento todo dia com os comentários, agradeço todo mundo, principalmente para o, Acho que é Daniel Silva, Ismael Silva, Israel Silva, acho que é Israel Silva, que deu um show lá de tecnologia, só que eu não entendi muita coisa, porque é muito técnico ali para entender, O negócio de freio motor é o seguinte, é, vai para a estrada, testa os dois, se você descer a serra, com a pista molhada, e o freio motor ligado, e arrastar as rodas, não use nunca mais, E use só o freio mecânico, se arrastar, usa o motor, é, o caminhão, é, você que está pilotando, você vê a melhor condução, se der certo para você, Dá, testa de um jeito, se não der, se você bater, com o freio motor ligado, não usa nunca mais, se você viver, se você não, vê que não arrastou, não deu problema nenhum, usa, Então, a opção é tua, se quiser ligar o freio motor, ligue, se não quiser ligar o freio motor, não ligue, faça do jeito que você achar que deve ser feito, Eu faço do jeito que eu acho que, para mim, está bom, então, as críticas são bem-vindas, o conhecimento é ótimo, a gente fica adquirindo, Aprendendo a parte mais técnica, eu passo um pouco da parte teórica para vocês, então, é, fica a critério de cada um, Vamos encerrar esse assunto, negócio de freio motor aí, isso aí dá muito pano para a manga, entendeu? Tem vários comentários lá, comentários bem técnico, bem mecânico, bem, é, tem gente aí, os especialistas aí, como o Beto Brasil, Que entende muito mais do que eu, de freio mecânico, o Ismael Silva, que é professor didático de freio mecânico, E agradeço aí o Beto Brasil aí, que deu uma aula, o cara é expert em freio motor, e o Ismael Silva, são caras, são catedráticos aí, Em freio motor, os caras são, entende muito mais, eu, essa minha medíocre experiência de 25 anos aí, é, é fichinha perto dos caras aí, É, eu vou levando, do jeito que dá aí, a gente vai empurrando, e até agora não tem problema, eu uso o freio motor com chuva, sem chuva, Ando devagarinho com chuva, para não precisar ter que estar freando toda hora, e por enquanto não deu problema, Então vamos encerrar esse assunto aí de freio motor, o freio motor, se você estiver dirigindo, se faz o que você quiser, Se você quiser desliga, desliga, se você quiser ligar, liga, ai Jair, mas qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor maneira, não sei, Eu uso desse jeito, se o caminhão vai arrastar, descida com a pista molhada, você não usa, se você acha que dá para usar, usa, A condução é sua, a atitude é sua, então vamos encerrar esse negócio de freio motor, e coisa e tal, e deixa por isso mesmo, Deixa para os especialistas aí, que entendem muito mais do que eu, e eu continuo trabalhando do jeito que eu trabalho, Se você quiser achar que deve ser assim, beleza, se você for para a estrada, você tiver que usar o freio motor com chuva, Se você achar que deve usar a luz, e se você achar que não deve usar, não usa, passa um teste das duas coisas, Se você achar que com chuva, a dirigibilidade fica ruim, a atração da força, não sei o que, lá do cartão, não sei do que, Influi na roda, que a roda arrasta mais, não sei lá, o Beto Brasil lá, que sabe desse negócio aí, E, porque o professor, não sei do que, didático da categoria altíssima, não sei o que, lá do performance, não sei o que, da Mercedes, Porque não sei o que, porque, está escrito lá no manual do motorista, não sei o que, beleza, Trabalho do jeito que você achar que deve trabalhar, trabalho, a única coisa que eu recomendo, cuidado, responsabilidade, Diminua a velocidade de chuva, procure a forma mais segura de dirigir, não esquentar a cabeça com detalhes pequenos, É bom, muito bom, não estou fazendo ironia nenhuma, viu, para vocês, não é ironia, é ótimo, Conhecimento faz com que a gente aprenda a ter responsabilidade, e aprenda a operar o maquinário, Não se aprende, não se conduz nada, nem o maquinário, sem o conhecimento do mesmo, Então, é ótimo o conhecimento, bom para vocês, bom para quem tem a parte de óleo, Uma coisa que eu quero falar, tem gente que, faz centenas de cursos, direção, E gestão disso, logística disso, faz um monte de coisa, até conseguir um emprego, Ele pega o emprego, começa a estabilizar, pega um caminhão, pega a coisa que ele compra, É uma touca com o símbolo de maconha na cabeça, ou o carro, não sei o que lá, do Bob Marley, não sei o que mais, não sei o que lá, Senta no chão do banco e ó, mete o pau, cacete, ultrapassando todo mundo a alta velocidade, arrebentando, Então, cuidado com isso aí, para não deixar subir para a cabeça, Às vezes você, é igual empregado novo, né, quando você entra lá, você quer, porque quer trabalhar naquela multinacional, Você faz de tudo para entrar lá, pega um ano lá, você já, é, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, Então, o que eu digo, se você aprender a conduzir um veículo da forma correta, dirige da sua forma, não culpia os outros, Porque tem muita gente que faz um monte de curso disso, curso daquilo, vai para a estrada, esquece tudo, não sabe de mais nada, Ele quer saber tocar o caminhão e ir embora, esquece de direção econômica, esquece de freio motor, esquece de direção defensiva, Esquece de placa, esquece de onde não pode ultrapassar, esquece de respeitar os outros, esquece de respeitar todo mundo, Então, não adianta você fazer um monte de curso, depois não pôr o ensinado, nada disso em prática, Todos esses 10, 15 tipos de curso, tem que você botar 30% em prática, já está meio caminho andado, já está bom demais, O resto você adquire com o tempo, experiência, vai indo, você vai adquirindo, acima de tudo, responsabilidade, cuidado, Nas estradas, cuidado nas ultrapassagens, mantenha bastante a distância dos veículos na frente, Não dirije com sono, não dirije cansado, descanse, procure sempre respeitar todo mundo na estrada, Faça os outros como você queria que fizesse para você, seja gentil, seja educado, O resto são coisas, detalhes que você vai aprendendo no dia a dia, a parte mecânica, Eu não sou técnico, eu não sou mecânico, eu não sou engenheiro, eu não sou especialista, Eu simplesmente passo a forma que eu trabalho, que eu conduzo, eu recomendo para vocês, É bom ter conhecimento, é bom conhecer o material, não se há segurança sem conhecimento técnico do equipamento que você trabalha, Então, procure o conhecimento técnico, mas não se preocupe tanto com isso, Se preocupe mais com a direção defensiva e com respeito da estrada, Diminua a velocidade, ultrapassagem, respeite todo mundo na estrada, Seja cauteloso, diminua em curva, isso é que é importante, A parte técnica é bom, muito bom, mas em teórico a prática é um pouco diferente, Mas ajuda, valeu galera, obrigado pelos comentários aí, sobre o freio motor, Deram uma aula, deram um show, ótimo para todo mundo, parabéns, Aprendi muita coisa aí, também com vocês, com os comentários, E eu volto a ressaltar, não é a forma que se deve trabalhar, que eu falo várias vezes, É a forma que eu trabalho, não é a forma, isso não significa que é a forma correta, Se você achar que deve trabalhar da sua forma, trabalha da sua forma, Crie o seu jeito, seu estilo de trabalhar, procure trabalhar da sua forma, dentro da segurança, Então é a forma que eu trabalho, e não é a forma que se deve trabalhar, Se você achar que está certo, que deve, pode experimentar e ver se funciona, Se não funcionar, trabalho do jeito que você achar, Valeu galera, obrigado pelos comentários, dá um joinha quem gostou, Quem não gostou também, lamento, cada um tem um pensamento, um abraço!